Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, junto aqui com o meu parceiro Nelson. Fala aí Nelson. Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Tchuma. E dessa vez estamos aqui de novo com o Rocket League, vamos fazer mais um X1. E como que vai ser esse X1, Nelson? Boa galera, dessa vez o X1 vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trazer aqui uma bola que vai ser quadrada, pequena, pra incomodar, pra não ter o kick certo. Pra ser engraçado aqui. E junto com isso vai ser o modo rixa. Então aquele soco, espinho, aquela bagunça toda lá que vocês estão ligados. E vai ser o tempo de 10 minutinhos, igual a gente fez o outro. E bora ver se o Nelson se recupera aí nos X1, né? Mas antes vocês precisam fazer uma coisinha pra gente, né Nelson? Fala aí pra nós. Antes da gente começar rapaziada, já sabendo o que vai ser, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever, deixar seu comentário aí, compartilhar com os amigos que curtem esse jogo aqui. E tamo junto rapaziada. Bora pro vídeo. Bora lá galera, roda a vinheta. Bora lá galera, vou ficar aqui no azulzinho. Tô no laranja de novo, time do azar. E vamos lá. Vamos pra mais um, bora. Além do... Eu já vou pra cima do Nelson. O Nelson sente a pressão quando a bola é quadrada. Ixi, ixi, ixi. Puta que pariu. Nossa, esse kick dela, velho. Nossa, tio, esse bagulho é muito bagunçado. Ai. Não é possível, velho. Ai, saiu. Saiu, 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 saiu. Não, velho. Não, pressionamos, pressionamos. Ah, troll. Nossa, esse bagulho é muito imprevisível, mano. Nossa. Olha, essa bola é muito troll, velho. Ai. Nossa, tô com um negocinho interessante aqui, hein, Nelson. Ai, você também. Não, velho. Vai, bolinha, vai, bolinha, vai, bolinha, vai, bolinha. Caralho. Ai, roubaram. Como é que entrou essa porra? Nossa, que agoninha, mano. Meu Deus, que azar, velho. Que eu tive sorte ao mesmo tempo. Eu achei que ia parar antes, mano. Nossa, que troll. Eu achei que ela ia ficar... Ela ia ficar lá no chão, direto. Nossa, meu coração. Tô desesperado. Já acabou de começar o bagulho. Eu tô desesperado, mano. Pare. Fudido. Ai, tirei no último instante. Nossa, mano. Galera, vamos lá. Tô sem goste. Ó, isso aqui é legalzinho também pra fazer alguma coisa, hein. Ai, meu Deus. Galera, se isolou, mano. Né, não? Nelson, na paciência, esperando. Deixa ele vir. Ixi. Agora é o momento pra usar isso. Não. Usou também. Não sabia se ia dar certo. Ai, safado. Não, passei pra você. Aqui é easy. Vamos, vamos. Ai, eu mamei. Isso é louco. Que droga, velho. Eu não podia ter tocado essa bola desse jeito, mano. Meu Deus. Vamos lá. Nelson sentiu a pressão. Vamos lá. Eu tô com pressão de três jogos a zero, né, Nelson. Não dá. Olha lá, tomei outra. Tá lá, tira lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos desse jeito, velho. Não dá. Vamos bem, vamos bem. Não, mano. Ai, ele tá batendo. O coração tá acelerado. O pior de vai ser aqui, né, assim. Tiramos, beleza? Filho da puta, velho. Eu vou tomar outro, tio. Vamos bem. Ai, esse kick é foda. Vamos puxar ele lá. Vixi. Ah, não. Ah, velho. Errei. Puta que pariu. Nossa, eu já tinha desistido, mano. Olha lá, rapaziada. Eu tô na pressão. Eu tô na pressão. Ai, não consigo, mano. Ah, filha da puta. Vamos lá. Vai, bola. Eu tô com poder. É pra você isolar essa porra, velho. Isso aqui vai bem. Meu Deus, mano. Ó o kick do cubo. Olha essa bola, mano. É nóis, Nelson. É muito troll, velho. É muito troll. Não tem como. Vamos, Nelson. Vamos parar de fazer x1. Não dá. Tem jogo, tem jogo, Nelson. Eu vou desistir. Vou começar a jogar jogo de campanha, Nelson. Tem que ser. Ai. Não, tirei mão. Ai, só porra. Caralho, não podia ter tirado por meio essa bola, velho. Que merda. Nossa, olha esse pinch, mano. Nada a ver, mano. Olha que porra que eu fiz. Eu ia passar que nem um míssil, velho. A bola ficou toda esquisita. Não tem jogo, calma. Vamos que tem jogo. Pra cima do Nelson agora. Nossa, esse kick é muito perigoso. Ah, mano. Olha lá, velho. Caralho, mano. Não anda. Ai. Nossa, mano. Nossa, cara. Deu muito ruim pra ele. Bom. Se ele chutar. Se ele chutar. Pressiona. Sobe ela. Caraca, essa aqui feicou todo mundo, hein. Olha. Feica. Ai, meu Deus. Vamos pro boost. Vamos pro boost. Priorizar o boost. Putz, essa bola é muito perigosa. Se eu deixar ela aqui cá. Ai, não devia ter congelado agora. Ih, mandei mal. Putz, fodeu. Ah, mano. É muito troll, né, velho. É muito troll. Putz, fodeu, 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 fodeu. Meu coração tá batendo muito forte, tio. Tô desesperado pra ganhar essa partida. Vai ter um ataque, vai ter um ataque, né, Alessão. Vamos lá. Velho, já. Não posso mais fazer isso, mano. Vixi, aqui sobrou. Ai, vamos com a garzinha. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, a bolinha não cooperou. Ah, tenho esse. Deixa ele vir. Bora, rapaziada. Esse poder é uma merda, mas nós dá um jeito. Ah, mano, não acredito, velho. Não acredito. Caraca, a bola quadrada fica osso usar ele, mano. Nossa, fodeu. Não devia ter deixado chutar. Mano, esse kick, velho. Olha, é muito esquisita, mano. Não dá. Fodeu. Isso aí, Alessão. Não dá tempo de chegar perto o suficiente, cara. Deu certo, mano. O turbo, o turbo virou na casa. A pressão pro nosso lado, a pressão pro nosso lado agora, hein. Vamos, vamos. Vamos lá. Esse turbo também é muito roubado, tio. O carro fica muito despirocado, velho. Sauda pra nós, sauda pra nós. Aqui. Tem um fakezinho, mas não deu. Puta, que pariu, mano. Esse kick é muito troll, velho. Ah, não, velho. Vem comigo. Não, mano. Eu isolei o cara pro meu lado. E o cara ainda conseguiu usar o poder certo, velho. É brincadeira. Tem tempo de bola. Vai ser uma bosta. Nossa. Nossa. Pode ter que a bola sobe também, mano. Ai, caraca. Essa foi perigosa, hein, mano. Não, velho. Vamos lá. Vixe. Ai. Deve ter usado aquela hora. Não. Sai fora. Ah, velho. Como que pode, mano? Não. Vai embora, bolinha. Ai, nossa. Me expliquei. Não. Caraca, mano. Para do nada essa porra. Olha isso. Puta que pariu. Não. Sem boost. Tem que usar esse. Ai, quase que eu meto contra. Para de kikar, mano. Inferno de bola, velho. Vai, boneco. Vira. Ah, foda. Ah, não. Não, não. Vixe. Vixe. Não, 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 bolinha. Não, bolinha. Foda. Foda. Volta, 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 volta. Sai fora. Nossa, ferrou. Ai. Volta pro chão, boneco. Ferrou. Não. Ah, tá bem. Três minutos, vamos nessa de um golzinho, vamos. Que? Conseguimos. Que que foi isso? Ah, não. Ah, deu tudo certo pra ele, velho. Não acredito, mano. Por que que esse bagulho não veio pra mim, mano? Dei história de que o resquício ficou... O resquício do especial ficou... Ah, me trollou, me trollou demais. Vamos que é pressão pro Nelson. 4x4, hein? Indefinido, indefinido, game. Puta, fodeu. A bola me ajuda. Tapo pelo kick, hein? Ele atrapalha, mas ajuda. Peguei. Ah, não. Ah, não. A gente me arrumei no tempo, mano. Ah, não, velho. Sai pra lá. Sai pra lá. Não. Sai fora. Ah, não. Nossa, fodeu. Volta. Beleza. Que agonia, mano. Agora tem que concentrar, mano. Qualquer erro aqui, perde o x1. Sai fora. Não, 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 não. Deixa eu olhar o sovinho. Ah, ela não sobe. Fodeu. Nossa. Boa, velho. Vai, vai. Vamos, time. Vamos. Ai, que pariu. Olha, foi nice esse, hein? Ai, que desespero, mano. Nossa. Essa última puxadinha quebrou, mano. Ai, velho. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Ai, caralho. Vamos, não. Ah, não. Vem, vem. Ah, velho, mano. Como que o chute foi tão forte, velho? Não, mano. Ficou certo pra nós. Ficou certo pra nós, Nelson. Olha isso. O bagulho saiu mó rojão, velho. Não pode. Levantou ainda pra mim não tirar, mano. Não, velho. Jura, vai ter que tapar fora essa bola. Tá errado isso aí, velho. Ajuda aí, jogo. Eu preciso ganhar um. Vamos aí. Vamos aí. 5x5. Sobeu pra ele. Isso aí. Que estranho. Aproveitar o boost. Voltei. Beleza. Agora vamos acelerar. Nossa. Pegar o goleiro. Ai. Ai, não consegui pegar o passe pra mim mesmo. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Nossa, fodeu. Não. Não, 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 mano. Você viu esse kit que ela deu, velho? Ai, velho. Esse é o intuito da bola quadrada, Nelson. Que brote. Muito bom, velho. Que brote. Que brote, mano. Que brote, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 time. Vai, caralho. Vamos. Bom, galera. A gente queria pedir desculpa aqui. O áudio parou de gravar bem nessa hora. O jogo tava emocionante aí. Muito disputado. E aí a gente vai narrar um pouquinho por cima aqui do que aconteceu. Sem dar spoiler, é claro. Mas, infelizmente, o áudio não gravou. E a gente já pede desculpa aqui pra vocês. É isso, rapaziada. Nessa hora aí o Nessão botando uma pressão absurda pra tentar empatar o game. Tava completamente desesperado. Completamente, completamente. O X1 super disputado aqui. Tava segurando até esse soquinho aqui. Pra usar a mora boa. Roda no Pelé, no Nelson. Só Pelé, meu. O que eu tomei de diva dessa bola, não tá escrito. Aí aquele golaço, né? Tão ligado. O cara, olha isso. Eu jogo um boost pro cara ficar descontrolado. Ele me tira da jogada e ainda faz o gol, velho. É, muita habilidade. Tapinha no homem e gol. Tapinha no homem e gol. Mas é isso. Empatou de novo. Fiquei feliz lá pra caralho. Comemorei pra caralho. E o jogo seguindo, meu. Jogo seguindo. Mega concentrado. Nessão com uma cara de brava aí. Todo sério aí. Com a luz apagada, meu. Nossa, aí eu tomei um Pelé. Pelé maravilhoso. Tomei um Pelézinho dessa bola quadrada aí. Pra variar. Essa bola é de brava mais que o Ronaldinho, meu. Brincadeira. Olha isso. Aí faltava só 41 segundos pra acabar o sofrimento, velho. E o Nelson tava cheio da pressão, né? Todas as partidas que a gente jogou eu tava ganhando. No canal aqui. Então a pressão tava com ele. Ninguém queria usar os poderzinhos errados. Todo mundo na cautela. Na disputa. Pode ver que tá todo mundo tenso aí na câmera. Olha a minha concentração, velho. Olha a minha cara, mano. Nem sei. Nossa, olha esse Pelé que você me deu. Esse foi foda. Calma, desengança. Já tomei a explosão logo em seguida. E aí 7x6, 20 segundos até que... Nelson faz isso comigo. Eu tava doido pra fazer mais um golzinho aí. Tô brincando até que... Nada. Agora até que... Até que... Nada. É Pelezão só. É isso. Todo mundo no desespero. E vitória pra mim, velho. Parabéns. E vitória do Nelson. Boa, Nelson. Olha a comemoração do meninão. Contente que ganhou uma. Olha o que ficou feliz. Olha o que ficou feliz. Parabéns pra mim, ó. Palminha, palminha. Palminha, palminha. Olha o Nelson. Comemorando, comemorando. Felizato. Nunca vi o cara sorrindo nesse canal aqui, ó. Primeira vez. É isso aí, mano. Bem demais, bem demais. Partidinha aí foi top, meu. Top. Então, como que tá? 3x1, então? De x1? Agora tamo 3x1 no geral aqui. E... Se preparem pra mais aí, viu, galera? Tem muito jogo aí pra nós jogar. Fechou? E se vocês gostaram desse vídeo... Eu queria pedir pra vocês deixarem o like. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo. Se inscrever. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Trago algumas ideias pra gente tá trazendo nos vídeos também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui.